Olá meus amigos, tudo bem? Aqui quem fala é o Jean Fontoura. Estou aqui para trazer o trabalho mais recente do meu amigo cantor Fabrício Garcia que vou estar colocando aí para vocês, está curtindo o lançamento do CD de Fabrício Garcia Música Inéditas, você vai estar curtindo aí no canal e quero pedir você também que venha se inscrever, nos ajudar aí, dá um clique aí, se inscreve aí e curte aí essa música, o lançamento do cantor Fabrício Garcia, diretamente aí para vocês essa música tem o nome, é Decidir Esperar, o título dela, Decidir, Decidir Esperar Esse daqui, CD do cantor Fabrício Garcia e eu vou estar colocando todas as faixas de música aí para vocês que estão ouvindo um louvor mais lindo que o outro ouve, compartilha, tá bom? Está aí, um abraço boa música a todos aí Só Deus sabe como eu cheguei aqui Debaixo de tantas calúmias e humilhações Por incrível que pareça quem me defamava Eram os meus próprios irmãos Eram os meus próprios irmãos Sem ao menos me dar uma chance De me defender Quem dizia ser amigo Virava as costas pra mostrar pra mim A sua rejeição Aquilo era como espada aguda Penetrando o coração Sem sair da minha vida Era só chorar Mas Deus conhece nosso coração Esquadrinha nossa vida e conhece o nosso caminho Um dia lendo sua palavra Ela veio me falar Não murmure mais de tempo ao tempo Que eu vou te exaltar Eu decidi esperar E todas as promessas de Deus cumpriu Tentaram até me calar Mas a minha voz foi Deus quem ungiu Hoje eu estou de pé Renovado Satisfeito Só nadando na benção É assim que Deus faz Quando te desprezam sem razão Arranca você do vale Humilhado faz um campeão Tirar do peito a dor O que faz mais que vencedor Nada pode calar O verdadeiro adorador Mas Deus conhece nosso coração Esquadrinha nossa vida e conhece o nosso coração Um dia lendo sua palavra Um dia lendo sua palavra Ela veio me falar Não murmure mais de tempo ao tempo Que eu vou te exaltar Eu decidi esperar Eu decidi esperar E todas as promessas de Deus cumpriu Tentaram até me calar Mas a minha voz foi Deus quem ungiu Hoje eu estou de pé É renovado É renovado Satisfeito Só nadando na benção É assim que Deus faz Quando te desprezam sem razão Arranca você do vale Humilhado faz um campeão Tirar do peito a dor E faz mais que vencedor Nada pode calar Um verdadeiro adorador Um verdadeiro adorador Todo mundo Que que eu vou te exaltar O amor A minha voz foi um campeão E faz mais que vencer Eu poni a ferramada O que eu vou te exaltar